Seja bem-vindo ao Astro Anônimos, o canal para você que assim como eu é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar para vocês as previsões dos signos em março. No momento a gente tem uma conjunção de Quirum e Nodo Norte acontecendo no céu, que é uma conjunção muito, muito, muito importante porque Quirum ele é o curandeiro ferido, certo? Imagina o seguinte, um cara velho, ranzinza, extremamente sábio, um xamã antigão, que sabe tudo da vida, que tem toda a sabedoria e ele, através da dor, ele te transforma em curador. Então assim, vamos supor, onde a gente tem Quirum no nosso mapa é um lugar que a gente sentiu dor, que a gente tem trauma, que a gente tem problemas ali. E a partir daquilo, a gente aprende a se curar e a curar outras pessoas também. Quirum também mostra para a gente questões que a gente precisa resolver dentro da gente para a gente se melhorar, certo? Então assim, por exemplo, muitas vezes tem trauma que a gente tem no Quirum, o Quirum mostra isso, que impede a gente de viver a nossa vida, que impede a gente de executar tudo que a gente precisa executar, enfim. Então, nesse momento no céu, está acontecendo uma conjunção de Quirum e Nodo Norte. E isso é muito importante, tá? Essa conjunção está acontecendo no signo de Ares, e a gente vai ter um eclipse esse mês em Libra, um eclipse lunar. Então, em oposição a essa situação que está acontecendo aí do Quirum com o Nodo Norte. Isso é uma coisa muito impactante na nossa psique, né? Porque a gente está agora num momento de lua cheia. A lua cheia é um momento para a gente desapegar, é liberação, sabe? É você pegar e você falar assim, não, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. O que é que eu vou descartar? Então, a lua cheia por si só já é um momento de extrema avaliação, de você olhar para o seu subconsciente e de você ir selecionando, especialmente quando a gente fala da lua cheia que está acontecendo agora, que é em Virgem, certo? O que é uma lua cheia? A lua cheia é quando o sol está oposto à lua. Então, o sol é oposição à lua, o sol é o pai, a autoridade, o governo. O sol é tudo que a gente precisa fazer brilhar dentro da gente, é também nosso ego, não é só a nossa alma. Ao passo que a lua é... Vamos falar que o sol é o nosso eu primordial, só que é o nosso eu masculino, é o nosso sagrado masculino interno. E a lua é o nosso sagrado feminino interno, é o nosso eu primordial feminino, certo? Se você pensa na lua, ela é intuição, ela é emoção, ela é sentimento, ela é a forma da gente reagir às coisas, ela mostra muito da nossa infância, ela mostra o nosso relacionamento com a nossa mãe. E no momento que ocorre uma lua cheia, a gente está com uma oposição de sol e lua. Então, o sol, ele está diretamente olhando para a lua e brilhando toda a luz. Então, ela consegue se iluminar completamente, certo? E isso está acontecendo no eixo de peixes e virgem. E aí, o que acontece? Peixes é o signo do serviço, é o signo da espiritualidade, é o signo do outro lado da vida. E virgem é um signo de serviço manual, é um signo de serviço prático. É cuidar dos outros, proteger os outros, mas sempre de forma palpável e material. É o médico, é a enfermeira, certo? É o virgem, é o veterinário, são os animais de estimação, é organização, é rotina, é trabalho. É tudo que é detalhe, certo? É lógico e racional por causa de mercúrio. Então, a gente tem essa coisa da inteligência mercuriana aí. Ao passo que peixes é Júpiter e Netuno, né? Júpiter é o lado mais espiritual, mais escapista de Júpiter. É peixes. Então, a gente joga uma carga emocional gigantesca que está acontecendo. De peixes e de virgem ao mesmo tempo, a gente joga essa carga espiritual no mundo material. É como se você tivesse que olhar para dentro de você e falar assim, pera, eu preciso mesmo dessa coisa material que eu acredito que eu gosto. Será que é isso mesmo que eu gosto? Será que é isso mesmo que eu amo? Então, acontece muita reavaliação nesses momentos de lua cheia, porque justamente a lua cheia, a gente libera várias coisas que não são mais para a gente, para que depois, na lua nova, a gente possa renovar com novas energias, certo? Então, acontece uma reavaliação, uma necessidade de você trazer espiritualidade de peixes, a luz do sol de peixes, né? O lado bom de peixes, a generosidade, o cuidado, a caridade para o mundo prático de virgem, certo? Mas não só isso, é um momento também de autocuidado, porque o signo do autocuidado é virgem. Não tem signo que sabe se cuidar melhor do que virgem. Virgem é o signo da saúde, entendeu? Então, assim, você quer ver um signo que sabe cuidar da própria saúde, que sabe organizar a própria saúde, isso é virgem. Então, nesse momento, a gente precisa saber pegar essa energia pisciana e jogar em cima do autocuidado, certo? Você olhar, tá, tudo bem, o lado emocional é ótimo, o lado espiritual é ótimo, o lado é... a espiritualidade é necessário para a gente poder viver a nossa vida, mas como que a gente leva isso para o mundo prático? Porque eu também tenho um corpo, eu também tenho uma vida prática, eu também preciso de chão, certo? Então, nesse momento, o que está acontecendo com a gente, é justamente essa avaliação do que a gente precisa por causa dessa lua cheia, que já é uma lua cheia extremamente forte. E ela é forte, primeiro, porque ela está acontecendo num eixo muito importante, muito forte, porque é um eixo de liberação muito grande. A lua cheia, por si só, ela já é liberação. E aqui a gente está falando de uma liberação ainda maior, porque peixes é um signo moksha, é um signo de liberação, tá? É um signo que você já passou por testes na vida, você já construiu, você já aprimorou as coisas, e aí você chega em peixes e você libera as coisas, certo? Então, essa questão de sol em peixes agora, ele pega e ajuda a liberar as questões terrenas também, porque ele joga a energia de peixes em cima da energia virginiana, tá? Mas não apenas a lua cheia, ela já é por si só liberação, e a gente está acontecendo essa lua cheia no eixo de peixes e virgem, que é a liberação também, que trata de liberação também, mas ainda por cima a gente tem esse curandeiro ferido aí, conjunto a Netuno, certo? Então, Kiron está lá, conjunto a Netuno. Na casa 12, para os taurinos, ele vai estar na casa 12, que é ainda mais forte, tá? Que vai ser mais a liberação mesmo, mas assim, especialmente para Ares também, por exemplo, que está acontecendo ali, é esse curandeiro ferido, é essa conjunção, né? Do Kiron com o Nodo Norte está acontecendo em cima de Ares, então os arianos são muito atingidos, os librianos são muito atingidos e por aí vai. Eu vou falar disso tudo depois, né? Como que vai atingir o mapa de cada um. Mas o Nodo Norte e o Kiron, eles estão em conjunção exatamente em cima de Ares e fazendo um... Ares é o quê? É o eu. Ares é o masculino, é tipo o sol. Ares é a exaltação do sol, né? Então é o masculino, né? É você se impor e você falar assim, Eu amo isso, eu gosto disso, é isso que eu quero, é assim que eu sou, é assim que eu não sou. Enfim, Ares é isso, tá? E aí a gente tem a energia agora do Nodo Norte mandando a gente ir em direção, porque Nodo Norte é o propósito de vida, certo? Então o Nodo Norte está mandando a gente ir em direção ao eu, à identidade, à autenticidade, porque Plutão está em aquário, entendeu? Então assim, Plutão está cobrando a autenticidade e a originalidade das pessoas. E a gente está com muita coisa em cima de aquário. E aí você está num momento assim de Nodo Norte falar assim, Vai para o seu eu, vai ser você, vai aprender, vai sair da preocupação com os outros, vai parar de se importar com o que está todo mundo pensando e vai ser você, certo? E você sendo você, quem você é em Ares, com o Nodo Norte lá, você está se deparando justamente com quem conquiram, que é o curandeiro ferido, certo? Então o Nodo Norte encontrando ali, e essa conjunção vai acontecer ainda por dois meses, isso é um momento que o mundo precisa aproveitar para passar a reavaliação na vida inteira, porque é a hora que o curandeiro ferido mostra para a gente tudo que está doendo dentro da gente e que está impedindo, são bloqueios que a gente tem. Então agora a gente tem uma chave aí para desbloquear. Por exemplo, se você tem uma crença limitante que te impede de seguir a vida, que te impede de agir, que te impede de realizar seus sonhos, aí você vai lá e vai enxergar onde é que está esse curandeiro ferido, onde é que está esse trauma. Por que ele te dói? O que te machuca e por que ele te impede? Então o Nodo Norte, o propósito, ele já está mandando a gente para dentro da gente, para o eu, de Ares, e vem aqui mostrando o eu, a dor, o trauma interno, certo? Então agora é o momento, com essa liberação da lua cheia acontecendo no eixo de virgem e peixes, é um momento de você analisar nos mínimos detalhes, a saúde, a medicina é de virgem e o curandeiro está aí, né? Então ele vai pegar a energia virginiana e falar assim, olha nos mínimos detalhes para dentro de você e você vai trabalhar dentro de você tudo que tem aí, né? E você vai se curar, certo? E é uma cura espiritual, é uma cura emocional, é uma cura psicológica, porque a gente está falando de peixes, e é uma cura no corpo também, porque a gente está falando de virgem. E do eu, né? Na identidade, então tudo... Sabe quando você é pequeno, por exemplo, e às vezes você faz alguma coisa e vem um adulto e te fala que você não pode fazer aquela coisa, e te impede de ser quem você é, de fato, e aquilo você leva, aquele trauma, e você fala, não, eu não sou assim, eu não posso ser assim. Agora é a hora de curar isso. Então a gente tem uma chave ligada aí no céu, que permite nos próximos dois meses que a gente olhe para dentro, a gente saiba, a gente consegue enxergar exatamente onde é que está a nossa limitação, onde é que a gente está se limitando por questões do passado, por traumas, ou qualquer que seja o motivo, certo? Então, por isso que eu escolhi fazer as previsões hoje, eu até tinha pensado em fazer no meio da semana essas previsões, mas eu escolhi fazer hoje, domingo, eu gosto de fazer vídeo domingo, e como tinha a lua cheia ontem, eu falei, não, vou fazer essas previsões aí no domingo, falando da lua cheia, antes de chegar março, porque aí a gente já aproveita essa oportunidade da lua cheia para a gente, pá, liberar, libera, pode liberar, libera toda emoção, você precisa chorar? Chora. Sente tudo, vive aquilo, vivencia, e chora, e bota para fora, e solta, porque aquilo não pertence mais a você. Então, a partir desse momento, você começa a se transformar e a se curar com esse curandeiro ferido aí, tá? E lembrando que o curandeiro ferido, o Kiron, ele é o quê? Você se cura naquela área, e aí você consegue ajudar outra pessoa, outras pessoas que têm a mesma dor, certo? Então, é por isso que ele é curandeiro, né? Ele vai lá e te ajuda a ajudar outras pessoas que vivem a mesma coisa que você já passou, certo? A gente tem, nesse momento, muita coisa, quando está tudo direto, todos os planetas estão diretos, a gente está tendo uma sensação, parece que está tudo andando para frente muito rápido, está tudo pá, sabe? Para ontem. E assim vai continuar ainda um tempo, apesar de que a gente vai ter uma retrogradação de Mercúrio em abril. Essa retrogradação é só em abril, mas eu já vou entrar nela aqui um pouquinho, porque a sombra da retrogradação vai começar em março. Então, a gente já vai começar a sentir essas coisas aí, essa energia de Mercúrio retrógrado. Mas vamos lá. Entrando agora, né, no mês de março, e eu já falei agora o que está acontecendo nesse momento com a Lua cheia, mas entrando no mês de março, a gente tem um Sol fazendo seixo com Júpiter. E o que é muito legal, porque toda essa coisa do curandeiro ferido aí que está acontecendo, e esse eixo da Lua cheia de peixes e virgem, e peixes aí, Sol no signo de peixes, né? Então, fazendo um seixo com Júpiter, Júpiter é proteção espiritual, né? E é o regente de peixes. Então, assim, o Sol está fazendo o regente natural, né? De peixes, não é da moderna, da moderna é Netuno. Mas ele está fazendo esse seixo aí, que é um aspecto super harmônico, que faz o quê? Que traz essa energia jupiteriana, né? A fé, a espiritualidade, os caminhos abertos, a proteção espiritual de Júpiter, você traz isso para dentro do Sol. E quando a gente está falando de Ares e a gente está falando de eu, né? Isso tem muito a ver com o Sol. Então, a gente tem a proteção espiritual de Júpiter aí, para a gente direcionar a nossa vida, né? Para a cura com proteção. Então, assim, agora a gente tem esse momento que a gente pode, sem problema nenhum, olhar para dentro da gente e não se machucar com isso, e não se ferir com isso, tá? A gente está protegido, tem apoio e tem amparo de Júpiter, o que é super, super lindo. Sol, Mercúrio e Saturno estão fazendo uma conjunção. Então, olha só, olha a bagunça, né? Sol, Mercúrio e Saturno. Quem que é Sol? É o eu. É o ego. É o nosso eu primordial masculino, né? Não só o ego, mas a nossa essência também. Quem é Mercúrio? Mercúrio é aquele que fala, é aquele que comunica, é nosso raciocínio lógico. Quem que é Saturno? Saturno é o tempo, é o karma, é o senhor ranzinza, que tudo pode e que, dependendo da regra dele, nada vai para frente, não importa os outros planetas, quem manda é Saturno. Tudo, tudo tem que deixar acontecer, certo? E aí a gente tem só o Mercúrio e Saturno fazendo conjunção, tudo em peixes, certo? Saturno em peixes está trazendo mais realidade para a gente, mas ao mesmo tempo deixando a gente um pouco mais desiludido. Mas só que isso é um momento muito bom, porque o Saturno, ele permite que a gente saia um pouco do mundo da fantasia de peixes e do mundo do escapismo de peixes, certo? Então o Sol entra ali e adiciona mais escapismo, né? Joga todo mundo para essa coisa lúdica e linda de peixes, né? Essa doçura pisciana. Entra o Sol, joga ali essa energia, esse brilho, para pôr uma lupa ali, né? E aí vem Mercúrio e a gente fica, inclusive, poético, né? Assim, o Mercúrio entra em peixes, não é um bom posicionamento para o Mercúrio, né? Mas é um posicionamento que deixa a gente ser realmente poético, assim. Uma capacidade, por exemplo, de fazer música, sabe? Então, assim, muita arte, um pensamento muito focado, né? Na arte, no amor, no sentimento, na intuição, na espiritualidade, certo? Então vem Sol, vem Mercúrio, vem Saturno, fazem essa conjunção aí. Saturno segura um pouco, dá a marcha ré e fala assim, vem cá. O que é bom, porque a gente está com todos esses planetas diretos, né? Está tudo muito rápido. Então está Saturno falando, calma, deixa eu puxar um pouquinho a rede aqui, porque senão as pessoas vão agir rápido demais e vão até se arrepender depois, certo? Então, assim, Saturno está segurando essa mistura aí. E essa mistura está acontecendo num seixo com Júpiter. Então, olha só, o que é Saturno? Saturno, ele é karma, mas é o grande maléfico. Júpiter é o grande benéfico, né? Saturno, ele dá a lição da dor para a gente poder aprender na dor. E Júpiter abre caminhos e ele é a sabedoria em si. Então, isso é um momento que a gente tem, ao mesmo tempo, muito aprendizado. As leis funcionando com muita força, tá? A gente tem muita conexão com as leis esse mês. Pode ser, por exemplo, que tenha muita lei que seja promulgada, que seja ao redor do mundo, tá? Inclusive, um foco muito grande na sociedade, que a gente tem muita coisa em aquário. E a gente vai ter, né? No eixo aí de Ares e Libra, um eclipse aí em abril. Então, a gente tem agora, nesse momento, um foco muito grande em sociedade. A gente tem um foco muito grande em harmonia e equilíbrio, tá? Entre as pessoas. Se você tem um relacionamento e você quer trabalhar nesse relacionamento, esse é um momento muito bom pra isso. Vênus, no entanto, tá fazendo uma quadratura. No dia 3 de março, Vênus faz uma quadratura com Urano. E aí, ao mesmo tempo que ela pode trazer várias coisas inesperadas e muito legais, e muito, sabe, diferentes nessa quadratura, ela pode trazer, por exemplo, um relacionamento amoroso inesperado, de uma forma super inesperada que você não imaginava. Pode trazer uma coisa de dinheiro, tipo assim, você ganhar na loteria, mas, ao mesmo tempo, ela pode dar problema também, porque isso é na quadratura, certo? Então, ela pode dar problema de relacionamento, pode dar desafio financeiro nesse período agora, dessa quadratura, mas ele vai passar... E no final do mês, Vênus, inclusive, vai fazer um sexto com Urano, que é super bacana e harmônico, e vai ajudar a trazer essas coisas inesperadas de forma muito mais harmônica. Então, se no início do mês de março a gente pode ter um pouquinho, assim, de dificuldade em relação a amor e a dinheiro, coisas repentinas que podem acontecer e dar alguma coisa, assim, estranha nessa área. Por outro lado, no final do mês, essas mesmas coisas podem acontecer, só que de forma boa e harmônica, que ajuda a gente muito mais, e que protege a gente muito mais, tá? Marte faz uma quadratura com Urano também no dia 9 do 3. Então, a gente vai ter Vênus fazendo quadratura com Urano, e depois Marte fazendo quadratura com Urano. Marte quadratura com Urano não é muito bom a gente, por exemplo, ficar se arriscando muito na direção, fazendo coisas muito aventureiras, fazendo coisas que você nunca fez, experimentando coisas novas. Isso aí pode ser um momento meio ruim pra isso, tá? Pode ter acidente, porque Urano, ele causa ruptura, e a ruptura ligada à Marte, né, pode dar aí um pouquinho, pode dar uma tendência a acidente de carro, qualquer tipo de acidente, quebrar alguma coisa, certo? Especialmente que a gente tem aí, Saturno ativado nessa mistura, Saturno tem a ver com os ossos, tá? Então, assim, pode ter alguma coisa de quebrar a perna, quebrar braço, essas coisas, então tem que tomar cuidado nesse período aí, por causa dessa quadratura de Marte e Urano. Mas no dia 4 de março, Mercúrio faz sexto com Urano. Olha como que o Urano tá ativado, sendo que a gente tem, a gente tá começando o mês com Vênus, Marte, agora, né, a gente tá com Vênus, Marte e Plutão em aquário, então, assim, e Urano é um corregente de aquário, né, então a gente tem uma energia super, super, super nova, é uma energia do novo, é uma energia do inesperado, é uma energia do diferente, do autêntico, né, vamos ser autênticos, vamos ser diferentes, vamos ser diferenciados, vamos aprender a respeitar as diferenças também, vamos aprender a amar as diferenças também, certo? Então, a gente tem uma... Urano, Urano tá totalmente conectado em absolutamente tudo que tá acontecendo, sendo que a gente tem esse tanto de aquário aí acontecendo. Só que Urano tem Touro, que é um signo super estável e super pé no chão, e Touro é regido por Vênus. Então, nesse momento do início do ano que Vênus faz essa quadratura com Urano, pode ficar um pouquinho mais difícil, né, porque Urano, ele já tá mudando a nossa sensação de estabilidade no mundo. Vamos falar assim, o nosso chão. Touro é o chão, tá? O touro é o que deixa a gente firme, é o que... Trata-se do mundo material e de tudo que dá chão pra gente, certo? E aí vem Urano, já tem bastante tempo que Urano tá em Touro, e tá modificando a estrutura de todo mundo, tá modificando o chão de todo mundo. E aí vem Vênus e faz quadratura com Urano, regente de Touro, Vênus, e aí a gente pode ter até algum problema financeiro acontecendo no mundo, a gente pode ter várias coisas que deixam a gente com uma sensação de que a gente não tem estabilidade nesse início de março. depois a coisa vai melhorar porque Vênus vai sair da quadratura e vai fazer um seixo com Urano e aí vai melhorar bastante, tá? O Sol também tá fazendo um seixo com Urano. Então, nesse momento, é assim, autenticidade, seja você. É o resumo dessa coisa. É um tanto de planeta fazendo aspecto com Urano, ó. Marte, Vênus, Mercúrio, Sol, Saturno. Tudo fazendo aspecto com Urano, tá? E fazendo aspecto com Júpiter também. Então, assim, é uma bagunça que tá acontecendo, é muita coisa que tá acontecendo. E a gente lembrando lá daquela questão que a gente tava falando lá do Nodo Norte, Nodo Norte é um dos corregentes de Aquário. Saturno é um dos corregentes de Aquário. Todos os regentes de Aquário estão envolvidos nessa mistura. E a gente falando do Nodo Norte lá junto com Quirom, né? Aí o que a gente tem? A gente tem esse mundo tudo conectado nessa coisa de vamos ser autênticos, vamos ser diferentes, vamos pensar fora da caixa em relação a tudo que pode ser trauma, que pode ser dor que você tem aí e você ter uma capacidade de enxergar formas diferentes, de você enxergar essas coisas pra você não tê-las mais, pra você não sofrer com isso mais. Então, a cura tá vindo pra muita gente. Cura emocional, cura espiritual, cura física também, certo? Então, é um momento lindo pra isso, só que tem que tomar cuidado com aquela questão de Marte que eu falei. Não ficar experimentando muita coisa no início de Março, não. No início de Março, apesar de você ter que ser autêntico e ter que gostar da novidade, se controla um pouquinho aí por volta do dia 9 de Março pra não fazer aventura demais, porque Marte tá ali em quadratura. Então, no dia 9 de Março também, o que que vai... Peraí, deixa eu ver. Mercúrio vai entrar... Isso. Mercúrio vai entrar em Ares. Bom, então... Urano com Marte fazendo quadratura e Marte rege Ares, certo? E Mercúrio vai entrar em Ares. E aí eu tava falando muito do eu, né? De como que o eu tá ativado, a necessidade de você ser você, de você ser extremamente autêntico em quem você é e tudo. E aí vem esse Marte fazendo quadratura com Urano. E o Mercúrio entrando em Ares e colocando um foco muito grande da comunicação nessas transformações. Então, assim, agora, nesse momento, na hora que Mercúrio entra em Ares, você pode racionalizar toda essa mudança. Você pode racionalizar a sua cura. Você pode racionalizar essas transformações que estão acontecendo no mundo. Olhando pra você. Só que, muitas vezes... Mercúrio em Ares, ele vai deixar a gente muito brincalhão, muito divertido, com um ânimo muito legal, muito pra cima, certo? Só que a gente pode, muitas vezes, começar a planejar alguma coisa e não dar continuidade àquela coisa. Não terminar, por exemplo. A Ares, muitas vezes, tem isso. Começa uma coisa, mas não termina. E aí vai sempre começando mais e mais e mais. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado pra gente não ficar muito desatento, não ficar tão desfocado, né? Começa uma coisa, depois para, enfim. Só que o Mercúrio, entrando em Ares, ele vai entrar em Ares no dia 9 de março e no dia 1º de abril ele vai retrogradar. É lá em abril só. Só que no dia 18 de março, a gente já vai estar na sombra de Mercúrio. Então, a partir do dia... Do Mercúrio retrogrado, desculpa. Então, a partir do dia 18 de março, a gente já pode sentir começar o peso da retrogradação aí. E nesse momento de sombra, pode acontecer, por exemplo, de você tomar uma decisão, de você começar a fazer alguma coisa, de você começar a trabalhar uma habilidade. Mercúrio tem muito a ver com habilidades, com talentos, né? De você começar a trabalhar uma habilidade. E, de repente, vem o Mercúrio retrogrado, você volta tudo para trás. Desiste de tudo. Então, existe uma tendência aí. Não é muito bom começar coisas a partir do dia 18 de março até abril. É melhor você deixar para começar coisas antes ou depois, tá? Desse Mercúrio retrogrado, porque ele costuma voltar aí, a gente desistir da mudança que você estava fazendo, do que você criou. Especialmente sendo um Mercúrio em Ares, porque a gente pode, muitas vezes, começar uma coisa e não terminar essa coisa. Deixa eu ver aqui. Peraí que também a lista é muita coisa, tá? No dia 10 de março, a gente tem uma lua nova. Então, eu falei da lua cheia que a gente está tendo agora. A gente está na lua cheia, né? E a gente está num momento de liberação de tudo, de olhar para dentro e falar o que não me serve? Joga para fora. Joga no lixo. É só isso. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no lixo. Certo? E aí vem a lua nova e traz coisas novas. É um momento de renovação. É um momento de você trazer coisas novas para a sua vida. E essa lua nova acontece em peixes, né? O que é uma lua nova? Lua nova é a conjunção de lua com sol. A lua nova acontecendo em peixes e trazendo à tona. Então, a gente pegou aquela carga emocional que estava acontecendo em peixes, né? Com a lua cheia agora de virgem que nós estamos vivendo nesse exato momento. A gente está pegando a carga emocional de peixes e mandando para o raciocínio de virgem, mandando para a lógica de virgem, mandando para o pé no chão de virgem, mandando para a necessidade de trabalhar que virgem tem, de deixar aquela coisa palpável, certo? De aterrar. Então, a gente está jogando toda a criatividade de peixes em cima do materialismo de virgem, falando assim, vamos transformar isso em algo de fato palpável, certo? Então, nesse momento, a gente está pegando o que não serve. Vamos puxar o que serve. Vamos aterrar essa coisa que serve. Vamos jogar fora essa coisa que não serve. Porque aí vem no dia 10 a lua nova em peixes, que aí a gente pode finalmente começar novas ideias criativas, começar a avançar mais na nossa espiritualidade, trabalhar mais a nossa espiritualidade, criar mais coisas, por aí vai, certo? Então, o momento de extrema renovação que a gente vive, essa lua nova, ela está fazendo conjunção com Netuno e com Saturno, e fazendo o seixo com Urano, certo? E, óbvio, conjunção com Sol, que lua nova conjunção com Sol. Então, olha só, a lua conjunta Netuno, aí eu falei da criatividade, né? Gente, lua conjunta Netuno, a gente tem que tomar muito cuidado com o escapismo, né? E com a ilusão, e para a gente não ficar tão confuso, mas ao mesmo tempo é lindo para caramba, porque a gente fica super artístico, a gente fica super poético, a gente tem uma capacidade muito grande de pensar coisas diferentes demais, e super fora da caixa também. Peixes é bastante fora da caixa, tipo aquário, sabe? Então, assim, tem um lado muito fora da caixa em peixes. Então, é um momento que a gente pode agora, né? É pegar essa energia de Netuno e canalizar nos nossos sentimentos, pegar a espiritualidade para sentir, de fato, a espiritualidade, ter contato, de fato, com nossos eu superiores, né? Com a nossa mente mais espiritual e de uma forma super linda se você souber não se perder nessa espiritualidade toda, certo? E aí é muito legal, porque a conjunção está acontecendo junto com Saturno também. E Saturno dá o quê? Realidade. Então, por mais que ele dê um peso muito grande em relação ao lado emocional das pessoas, por mais que ele possa parecer um pouquinho difícil em hora, mas ele pega e aterra isso, né? Então, a gente tem um momento, né? Nessa Lua Nova, no dia 10 de março, a gente tem um momento muito bom para a gente criar muita coisa nova e para a gente vivenciar coisas novas e experimentar coisas novas e, sabe, falar, não, o que eu quero na minha vida agora? A partir de agora, o que eu quero? Né? Como que eu vou recomeçar a minha vida a partir de agora? Então, só que de forma palpável, com o pé no chão, Saturno. Então, é um momento super legal para isso aí. Nesse momento também, no dia 10 de março, a gente tem o Saturno fazendo o sexto com Júpiter. Né? E eu já tinha falado lá do Saturno fazendo o sexto com Júpiter, mais ou menos, que é o... Esse é o momento mais exato aí de Saturno. Acho que é nesse momento que é mais exato. Desculpa, minha lista está super confusa. Mas, assim, eu já nem sei o que é exato, o que não é. Mas, Saturno fazendo o sexto com Júpiter, ele vai pegar a energia espiritual jupiteriana, os caminhos abertos, a sorte, e vai mandar para o meio dessa mistura. Só que com o pé no chão de Saturno. Então, a gente tem uma possibilidade. Sabe, eu acho que nesse momento, por exemplo, as pessoas... A gente vai ver muita música maravilhosa aí mais para frente, que foi criada nesse período. A gente vai ver poesias lindas sendo criadas nesse período. Se você gosta de dançar, é um ótimo momento para você dançar. Se você gosta de qualquer tipo de arte, pintar, fazer escultura, todo tipo de arte, é um ótimo momento agora. O Mercúrio em Ares também está fazendo o sexto com Plutão nessa data. É muita coisa acontecendo nesse momento da Lua Nova. Mercúrio em Ares fazendo o sexto com Plutão. E aí, o que acontece? Plutão está pegando a gente e mandando para a transformação. Plutão está falando assim, vamos virar do avesso, vamos ser autênticos, vamos ser diferentes. Plutão entrou em Aquário e agora tudo vai mudar e vamos virar tudo do avesso. Vamos transformar tudo. E aí vem Mercúrio, que é a nossa razão, nossa intelectualidade, certo? E faz o sexto, que é um aspecto super harmônico, com o Plutão de Aferentão em Aquário. Plutão é tudo que está escondido também. Plutão é segredo. Plutão é transformação em morte e renascimento. É Fênix. Então ele pega, primeiro, que ele vai transformar muito a nossa forma de pensar. Segundo, que a nossa forma de pensar, especialmente no eu, porque a gente está falando de Ares de novo, então a gente tem o eu, 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 eu aí, o foco no eu de transformar a si mesmo, mas não apenas isso, como a gente pega Mercúrio, em Ares, fazendo aquele sexto com Plutão, e a gente consegue pensar ideias diferentes, ideias novas, trazendo o mundo de aquário para dentro do Mercúrio. Então é um momento de extrema criatividade, extrema capacidade de criar coisas novas. Qualquer ideia que você tiver nesse momento, anota, pega um caderninho e começa a escrever as suas ideias, porque essas ideias podem ser extremamente valiosas para frente, certo? Então escreve, porque você está, as pessoas estão super criativas nesse período. No dia 11 de março, para completar, porque isso tudo eu estava falando dia 10 de março, aí a gente entra no dia 11 de março, que está acontecendo tudo isso ainda, e Vênus entra em Peixes, onde ela fica até dia 5 de abril. Vênus fica exaltada em Peixes. Então assim, criatividade é pouco, é o que eu posso falar, arte é pouco, beleza é pouco, amor é pouco, vai ter amor para caramba, sabe assim, as pessoas vão ficar super românticas, só que tem uma tendência um pouquinho, tem hora a ficar um pouquinho nudido, é só tomar cuidado para não ficar, e também deixar as pessoas passarem por cima da cabeça da gente um pouquinho, então também é ter cuidado para não acontecer isso. Mas com Vênus passando em Peixes, exaltada em Peixes, é lindo, tá? E ela vai ajudar nessa energia toda, para a gente poder executar essas ideias lindas, para a gente começar, apesar de que lá no dia 18, a gente tem a sombra do Mercúrio Retrógrado, então pode ser que alguma coisa ou outra, a gente mude de ideia depois. Então é muito importante às vezes anotar as ideias e depois ir trabalhando, porque é um momento de extrema criatividade. No dia 17 de março, Sol vai fazer conjunção com Netuno, e aí, mais uma vez, ampliou a bomba atômica de arte, música, dança, tudo isso, joga a luz do Sol ali, joga o tanto que Sol é aparecido, não é só o resto de leão, só aparece, e joga isso em cima de Netuno ali, dessa mistura toda que está acontecendo. Então, espiritualidade, arte, dança, música, poesia, tudo isso, pá, bomba atômica, muito, muito mesmo, mas também pode ter muita ilusão, então tem que tomar cuidado também, para não ficar muito iludido, certo? No dia 19 de abril, o Sol vai entrar em Ares, onde ele vai até o dia 19 de março, desculpa, o Sol entra em Ares, depois de 19 de abril, ele sai de Ares, isso, ele vai ficar até lá, até 19 de abril. E aí a gente sente muita energia, muita alegria, muita motivação, a gente é um momento de recomeços, é o início do ano astrológico, certo? Então a gente tem uma energia renovada, muito legal aí, muita capacidade de agir, e de executar nessas coisas que a gente quer executar, de transformar essas coisas todas que a gente quer transformar, certo? Está acontecendo nesse período também, um iode no céu, que é de Vênus e Saturno de um lado, Júpiter do outro, e o nó do sul do outro, certo? Então assim, nesse momento, a gente tem a capacidade, essa Vênus, essa Vênus exaltada em peixes, do outro lado Júpiter, que está em touro, regido por essa Vênus, certo? E do outro lado, o nó do sul que está em Libra, que também é regido por Vênus, olha só, então é uma explosão de relacionamento, é momento para você trabalhar relacionamentos, é momento para você lidar com qualquer problema que esteja havendo em relacionamentos, de você remediar relacionamentos, mas se precisar romper, romper relacionamento, e ao mesmo tempo, momento de poder começar relacionamento, então existe um foco muito grande aí, com esse Iode acontecendo. No dia 21 de março, o sol faz seixo com Plutão, aumentando o nosso foco, a nossa determinação, nossa intuição e nossa capacidade de transformação, e também a nossa originalidade, que Plutão está lá em Aquário, então assim, o eu criativo, original, eu sou esse, e eu não peço desculpas por quem eu sou, certo? então assim, o momento das pessoas se descobrirem, se assumirem como são, sem medo de ser feliz, é isso. Vênus fazendo conjunção com Saturno nesse momento, se você está esperando, por exemplo, estiver esperando nesse período um pouquinho, entrar uma entrada de dinheiro, alguma coisa, pode ter algum atraso, mas não significa que não vem, tá? Pode ser que tenha um pouquinho de atraso. É um momento muito bom pra você ter compromisso, pra você firmar relacionamento sério, né? Pra você, tipo assim, decidir casar, vamos decidir noivar, vamos ter alguma coisa mais palpável, vamos falar assim. É também um momento bom pra você trabalhar sozinho, pra quem trabalha sozinho, é um momento muito bom, certo? Dá muito pé no chão, mas pode dar muita solidão, solidão é a palavra. E Vênus aqui fazendo conjunção com Saturno, a gente lembra que a gente estava tendo aquele ódio mexendo com relacionamentos, né? Então, a gente tem mais uma vez um foco nos relacionamentos. Esse mês, o foco está enorme nos relacionamentos. Vênus fazendo essa conjunção com Saturno, ele vai mandar você analisar assim, peraí, vamos ter pé no chão, vamos ter firmeza, vamos ver a coisa como ela é no relacionamento, vamos analisar a coisa como ela é, e vamos botar esse relacionamento pra frente, vamos casar, vamos ter uma coisa mais séria agora, vamos estabilizar, certo? Então vem Saturno cobrando firmeza. no dia 22 de março, Marte entra em peixes, tá? Aí a gente tem Vênus, Marte, Saturno em peixes. A gente tem Netuno também, né? Vênus, Marte, Saturno, Netuno em peixes. E a gente tem, agora, o que que vai acontecer? Marte a ação, operacionalização, capacidade de força física, motora, né? De você ir executar as coisas. E essa ação vai ficar muito mais focada no lado emocional da gente. Então assim, a gente vai ter, a gente age muito mais de forma emotiva. Se alguma coisa mexe com o seu emocional, você age. É um bom momento, por exemplo, pra você fazer as coisas que você ama e que você sonha em fazer. Você sonha em fazer essa coisa, então você usa esse Marte, que é uma coisa que você ama, que você tem um sentimento muito grande em relação a essa coisa, você vai lá executar essa questão que você quer, porque você tem a emoção ligada à razão muito forte aí, tá? Em 24 de março, Vênus faz seixo com Júpiter, e em 28, Vênus faz seixo com Urano. Então 24 e 28, Vênus fazendo seixo aí, tá? Isso vai fazer a gente socializar muito mais, vai aumentar mais ainda a nossa criatividade. Nós vamos mesmo extremamente criativo, né? Pode dar uma vontade de se aventurar, de viajar, tá? Então é um momento, inclusive, muito legal pra essas coisas, pra você fazer coisas novas, experimentar coisas novas. Tudo aquilo que eu tava falando que era um pouquinho complicado lá com a quadratura de Marte, agora é bom, tá? No final do mês é ótimo, vai experimentar coisa nova que você nunca fez, vai viajar, vai curtir, tá? É um momento de ter mais leveza. Até porque no dia 25 de março, aí a gente vem com o eclipse. E o eclipse, ele vai acontecer, é um eclipse, né, da Lua em Libra, que é onde o Nó do Sul também tá, certo? E a gente vai ter aí com esse eclipse, uma liberação de novo. O eclipse, ele é um momento, ele eclipsa coisas da nossa vida. Então, é você aproveitar a energia desse eclipse pra você jogar fora tudo que tá ruim na sua vida. Né? Você, ah, peraí, essa pessoa não tá boa, esse relacionamento não tá bom, deixa eu tirar isso da minha vida. Essa coisa tá ruim, deixa eu tirar isso da minha vida. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai limpando, vai fazendo faxina, pra depois virar Lua nova de novo. Então, a gente vai ter um eclipse solar depois em Ares, tá? Em abril. Deixa eu ver que dia que é o eclipse solar. É no dia 8 de abril. Então, mais uma vez, a gente tem o foco aí no eu e no outro, no relacionamento, no equilíbrio, na balança, certo? Então, assim, esses são os temas desse mês. Principalmente relacionamento, arte, criatividade, autenticidade, originalidade, tá? Mas é relacionamento, relacionamento pra caramba. E quando a gente tá falando desse tanto de relacionamento, pode ser dinheiro também. Então, tem muita tendência a ter muito dinheiro aí esse mês passando. Só que com Vênus lá em quadratura com Saturno, pode demorar um pouquinho a chegar a esse dinheiro, esses frutos que estão se construindo aí. Lembrando que Mercúrio vai ficar retrógrado no dia 1º de abril e aí as coisas podem dar um pouquinho pra trás e ter problema de comunicação, aquelas coisas que a gente já sabe de Mercúrio e Retrógrado, problema com eletrônicos e tal. Mas, até lá, a gente já fala depois no próximo vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajuda a divulgar muito pra me ajudar a trazer muito conteúdo aqui. Se você quiser uma leitura comigo, entra lá no meu site astroanonimos.com.br ou me manda e-mail no contato arroba astroanonimos.com.br Se você quiser fazer uma doação, um agradecimento, você pode mandar um pix pra contato arroba astroanonimos.com.br ou você pode fazer uma doação aqui pelo botão valeu do YouTube ou pelo superchat ou pelo superseeker. Não é obrigatório, mas é muito bem-vindo. Tá? Então, todo mundo que puder ajudar, mesmo que seja um pouquinho, um real que seja, se todo mundo der, ajuda a manter o canal. no mais, se você não puder dar nenhum real, curta, compartilhe, ajuda a divulgar porque isso aí já ajuda bastante a movimentar aqui o canal pra eu conseguir trazer muito conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu adorei. Um beijo enorme pra vocês.